Eu não preciso De gasolina Para te dar prazer É minha sina Está por cima Me embriagar de você Não vejo ninguém Só eu, você e a lua Não quero pudor Leis de antigo amor Amanheceu O que vai ser Aos olhos do sol Quem vai primeiro correr Amanheceu O que vai ser Aos olhos do sol Quem vai primeiro correr Eu não preciso De gasolina Para te dar prazer Chega Chega de mim Colei contigo Agora dança comigo Não vejo ninguém Só eu, você e a lua Oh 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 Não quero pudor Leis de antigo amor Amanheceu O que vai ser Aos olhos do sol Quem vai primeiro correr Amanheceu O que vai ser Aos olhos do sol Quem vai primeiro correr Não vejo ninguém Só eu, você e a lua Oh 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 Não vejo ninguém Só eu, você e a lua Oh 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 Não quero ninguém Só eu, você e a lua Oh 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 Não quero pudor Leis de antigo amor Amor Amanheceu O que vai ser Aos olhos do sol Quem vai primeiro correr Amanheceu O que vai ser Aos olhos do sol Quem vai primeiro correr Anoiteceu Olho pra lua Ela me lembra você Anoiteceu Olho pra lua Ela me lembra você Ela me lembra você Ela me lembra você Ela me lembra você Muito obrigado